Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô trazendo pra vocês uma das perguntas que vocês mais fizeram aqui no meu último vídeo Então eu tô trazendo a resposta pra vocês dessa pergunta É que quando eu mostrei pra vocês como eu troquei a cor do meu rejunte Na verdade eu só falei, eu não mostrei como eu troquei Eu não queria nem trazer esse vídeo pro canal do YouTube Mas como foi uma pergunta que foi feita constantemente Eu quero compartilhar com vocês Eu sei que fala rejunte Então vocês relevem quando sair essa palavra errada Mas eu tô aqui pra compartilhar dicas e não dá pra dar aula de português, não é mesmo? Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como foi que eu fiz a pintura do rejunte sem precisar de muito trabalho De vez em quando vocês vão escutar, ó, barulho de obra, que o vizinho aqui tá em obra Olha, tô fazendo um vlogzinho, não é um vídeo de passo a passo nem nada O que eu quero mostrar pra vocês é que vocês ficaram enlouquecidos quando eu falei que troquei a cor E olha só, realmente ficou incrível E eu não compartilhei com vocês aqui no canal do YouTube Porque eu achei que vocês não queriam saber como é que foi que eu fiz E o rejunte daqui de casa é um cinza cimento Podem notar que aqui na escada, olha, eu não fiz a aplicação ainda Olha, tá na mesma cor que a construtora entregou E o legal é que eu não precisei raspar O que que eu precisei? Só precisei pintar Olha, como ficou muito bacana Eu mostrei pra vocês no último vídeo Olha só Ficou perfeito, perfeito Eu amei Olha, fiz por toda a parede E olha só como ficou bem legal essa cozinha Olha, tá bem clarinha agora Eu também fiz no banheiro, olha E olha só como ficou bacana Gostei bastante do resultado Também fiz dentro do box O produto que eu uso pra fazer essa aplicação Com esse tubo aqui, olha, pra você fazer a aplicação Não sei dizer o metro quadrado que eu consegui fazer Mas eu consegui fazer várias partes daqui de casa usando apenas um tubo, tá? Então ele vem assim com essa esponjinha aqui, tá vendo? No formato de uma casinha Agora eu vou mostrar pra vocês como que faz a aplicação E aqui é só você ir pintando, olha, toda essa parte Tá vendo? Vai passando Então aqui, olha, eu fiz toda a aplicação na escada E depois eu volto aqui pra mostrar pra vocês como que eu faço a limpeza Gente, lembrando que eu não tô ganhando nada pra falar desse produto Eu apenas estou compartilhando uma dica com vocês, tá? Eu não garanto pra vocês que esse produto seja eficaz, tá? Eu tô passando na minha casa E como vocês me pediram a dica Eu tô compartilhando essa dica com vocês Somente porque vocês pediram Não porque seja um produto top Não conheço esse produto É a primeira vez que eu tô fazendo a aplicação Eu voltei aqui pra mostrar pra vocês Porque já tem uma hora de produto aplicado Então agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra retirar Usando aquela esponjinha que veio junto com o produto Eu coloco um pouquinho de nada de água Bem pouquinho E um pouquinho de detergente neutro Não tá encharcado, ó Não dá nem pra fazer a espuma direito E o que que eu faço? Depois de aplicado Eu venho aqui, ó Dou uma passada E vou limpando aqui Esfregando só a borda Tá vendo, ó Não esfrego no meio Aonde eu passei a tinta Do rejunte Eu não limpo Bem no meio aonde eu passei Tá vendo? Dá um pouquinho de trabalho Com um pouquinho de calma Vocês conseguem limpar, tá vendo? Eu vou limpar toda a escada E depois eu mostro o resultado pra vocês Então aqui, ó Tô mostrando o antes Tá vendo? Tá tudo sujo de tinta ainda E daqui a pouco eu volto aqui Com a escada já limpo Pra mostrar pra vocês Não vou enganar pra vocês não, hein Fazer isso na escada Cansa muito Pela posição que você fica Olha, eu limpei Esses primeiros degrais Até aquela parte ali, ó Onde tá a luva Ali eu tô limpando ainda Mas olha a quantidade que falta ainda Eu também tô aplicando aqui, ó Nessa área aqui Que é uma área externa E olha só a diferença, gente Olha o rejunte cinza ali, ó E olha aqui Tudo ficando branquinho Eu também tô fazendo a aplicação aqui Pra... Enquanto seca de um lado Eu vou fazendo do outro E assim eu cabo mais rápido Olha, tá vendo? Olha a diferença desse aqui, ó Disso tudo Pra isso aqui que eu já tô fazendo É grande diferença, né? Deixar o azulejo assim clarinho Poxa, é muito bom E viu só como é que foi fácil Toda essa aplicação? Bom, espero que eu tenha Respondido a pergunta de vocês Espero que vocês tenham gostado Desse videozinho make vlog Mas foi a única forma Que eu trouxe Que eu tive, na verdade Pra trazer pra vocês Esse tipo de conteúdo E mostrar pra vocês Como que foi feita a aplicação Então é isso, gente Um beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau!